Fear the stars and sky don't mean nothing to you, they're just a mirror Blame, blame, blame... Meu controle não funciona, ixi Agora sim, fala pessoal, chá pelo like e sejam bem-vindos a mais New Super Mario Bros DS, estamos pequetuxos E olha só, nós vamos para o mundo 2 Mas vocês podem ver ali embaixo que o mundo 2 leva para o mundo 3 e para o mundo 4 E você deve estar se perguntando Mas chapulha, como que a gente vai parar dois mundos de uma coisa só? Calma, filho, que eu vou explicar Primeiramente eu vou tentar, eu disse tentar, tá? Eu vou tentar passar essa fase pequena Porque pequeno você flutua um pouquinho mais sobressalentemente, olha só Você faz essa uuuu, você consegue dar uns pulos muito loucos Porém, contudo, todavia você está muito vulnerável Então você tem que tomar um tanto quanto de cuidado Com seus pulos digníssimos E... Ok Cuidado para não passar Aqui, exatamente Tu, 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 tu Tu, 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 tu Aqui tem um esqueminha, deixa passar a bola lá Isso, ela vai embora Beleza, já era, passou, você vai Ok, você não precisa ir lá quando está a bola passando de espinha em cima de você Por que você quer ir lá? Não é mesmo? E temos o que? Peraí Deixa a bola cair Olha só, me arriscando, rapaz Temos ois Temos um oi do Eric que abandonou o seu canal para se tornar detonadista gringo Que não é verdade, mas mesmo assim quis falar isso para ser mencionado Uma xícara de café imaginária sem nenhuma adição Para que você seja do outro lado da tela Quebra a quarta parede Fiquei com a risada do chapola grande e com preguiça de ler isso Um pouquinho Eu fiquei com preguiça um pouquinho no final Só no finalzinho De qualquer forma, uau, isso foi grande Tá, eu preciso subir ali Eu consigo pular no senhor? Eu consigo? Uh, beleza Segunda Starcoin Beleza Ai meu Deus Uh Fiquei com medinho agora, né? Deixa aquela ali Aquela de baixo ali, ela vai me causar problemas, não vai? Eu tô vendo ela me causando problemas Espero que é Uh, pu, 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 pu Pera Sai com muita calma Precisa ter pressa Por que você quer pressa? Precisa ter pressa, caramba Eu tô marcando o tempo? Eu tô Ótimo Aqui tem um mini, não tem? Não, não tem Sai, eu não quero você Eu não quero você Agora eu tenho que desviar de dois negócios ali embaixo Muito bem Acho que é aqui que tem um mini Aqui tem um mini Deixa eu pegar essa bodega Caso aconteça qualquer problema, não é mesmo? Aqui é de boa É só você passar aqui Beleza, passou Seguinte Agora veio o esqueminha Lembra lá? Mundo 3, mundo 4 Então Boa E entramos Muito bem Agora aqui no chefe Seguinte Vocês tem que derrotar o chefe Primeiramente Mini Sim Você tem que derrotar o chefe mini Com o Egon Chapola Que prepara pra falar tudo isso Que o Mario tá dando uma O que? Genocide? Cutter? Caramba De qualquer forma Seguinte Como você faz pra derrotar esse chefe mini? Você Abraça a parede E tenta Não morrer assim Ok Vamos tentar Não, vamos tentar Vamos tentar não morrer agora Nossa, eu fiquei parado na parede invisível Dos satanás ali Rapaz Vamos tentar não morrer Não é mesmo? Caramba Eu só vou fazer isso hoje Oi Tudo bem? Tudo bom Seguinte, vamos lá Errei Ui, que medo Tá pra onde que ele vai aparecer? Vai aparecer aqui Tenta acertar meio que em cima, né? O esqueminha é você tentar acertar em cima Não do lado Não do lado Ok Tentar mirar mais ou menos em cima Que é a ideia Yes Boa E vocês viram que eu derrotei ele o que? Pequetucho Ele pequetucho Um cotoco Muito bem Pegamos a chave Cotoquinha Não, a chave é gigante Nós somos cotocos E Olha só Olha a mágica acontecendo ali Meu amigo Caiu Mundo 4 Ah, mas chapana Por que você foi pôr no mundo 4 primeiro? Porque é mais difícil você pegar o mini Do que você ir pro outro, né? Então é melhor eu já ir por esse aqui Porque agora eu já volto E aí eu vou pro mundo 3 Ah, mas chapana Você vai fazer o mundo 3 ou o mundo 4? Calma Eu vou fazer o mundo 3 primeiro O que a gente faz o que? A gente salva aqui, ó Salvamos Tá bom? Salvamos Salvamos? Salvamos Beleza Então a gente vem aqui, ó Dois E nós fazemos de novo aqui o menininho lá A gente vai lá e enfrenta o menino de novo Só que rapidinho, né? Olha, olha Olha essa velocidade Essa é a minha velocidade Essa é o meu rápido Bugar desse jeito Vejo vocês daqui a pouco Muito bem Derrotamos Ok Com um oi pra quem? Preparado pra falar isso com o mago genocida do Youtube Falando que o Thomas Turb... Ah, quase 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 Quase, carinha Nem vou ler o seu mais Nem vou ler o seu Foi quase Foi muito perto Mas é Chegamos no mundo 3 Uau E um oi pra toda turma do café do Facebook Vocês são demais E o outro oi para o Thanos Que vai tacar o terror nos Vingadores Sim, o Thanos tacou o terror Caramba Carinha Você assistiu? O negócio lá? O Vingadores novo? Eu assisti Caraca, que filme Que filmão Que filme bom Oh meu Deus Ok Faz da água Já falamos isso Um like para o Lucas da Aranha Um oi peludo para o Arrogog E Um salve pra mim mesmo Diz o Zardfire Ok Essa fase não é de andar sozinha não Tem muitos peixinhos Olha a peixinha Essa aqui é aquelas que fica lenta Por causa de água Ah, sério que não tem nada ali? Sério, essa fase aqui Ela fica muito lenta Por quê? Porque meu PC É ruim Meu PC é muito devagar Olha só Olha esses frames Olha esses frames de luz Olha esses frames de luz Eu tô animado, eu acho Olha esses frames de luz Eu lembro que nessa fase aqui As Starquars tá tipo lá no meio do negócio Eu lembro que é bom a gente tentar pegar Não a estrela É bom a gente ter pego o negocinho Mas esse aqui tá bom, vai Olha essa lente Olha esse cara aqui Morreu Ele fica indo atrás de você até o fim dos tempos Eu peguei a metade Pera, eu acho que eu passei o negócio ali Pera aí Opa Esse cano aqui do meio Ele tem cara que entrava Pera aí Pera aí Desce e Pum Ah, eu tinha razão Olha que coisa Eu tinha razão Com muitas moedas Olha essa lentidão Yes A Starcoin tava aqui Starcoin Starcoin Vai Ganhou um anap na saída Muito bom Ok, a outra tá aqui Olha o peixe voltando ali Rapaz Sai, não come ou não Sai de mim Sai de mim Beleza Só falta a última Starcoin Eu imagino que está por perto Tá ali Olha só Já era Quando é o final da fase Essas fases são curtas às vezes Às vezes elas são curtas Às vezes elas demoram um tanto Ó o peixe vindo ali Rapaz Eu vejo o biquinho dele ali Eu vejo o beiço dele ali Ah, não vou fazer isso Não vou fazer isso Vai embora Tchau, seu beição Tchau, seu beição Nem vem Nem vem Um oi com café E coisas muito loucas Ok Tu, 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 tu Ih, oi Oi Uh Tu, tu E um oi para o Idolatria Detonados Um oi para o Café Para a Viagem Para o Carlos Vitor Nascimento E um oi Para o Netinho 8, 8, 4 8, 4, 8, 4 Gostaria de um oi Para comprar pão E esses foram os ois Senhor e senhores Tivemos poucos ois O que é um tanto Quanto interessante Mas por Ah não, essa fase não Ali embaixo, carinha Embaixo aqui, carinha Desce aqui Abre, abre Eu vou abrir Vou abrir Ok Porque tem essa aqui De baixo ainda, né Vamos nessa aqui Ah, sim Por favor Sempre salvando Em cima dos negócios Porque se eu perder O meu save Eu vou perder tudo Muito bem 3A 3A É engraçado 3A É supimpa 3A É bonitinho Interrupções Ok, vamos lá 3A Olha os carinha aqui Rapaz Uh, isso é bom Olha Ah, tem fase embaixo Ok Tem água O negócio é lentidão Meu Deus O mundo é lentidão Esse aqui, rapaz Eu tô passando as Starcoys Eu não sei Eu tô indo Porque eu não sei Pra onde eu tô indo Eu só tô indo Espero que eu não tenha Passado nenhuma ainda Ah, tem um bagulhinho Aqui, ó Tu, 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 tu Ok, mas solto as boas Bem na minha cabeça Uh, sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Uh Vai 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 Foi Beleza Fomos Ok, vai lá Dê pontinhos Acho que aqui tem uma É, tem uma aqui, ó Uh Peraí, eu preciso que você me ajude Eu preciso que você me ajude Meu amigo Isso Perfeito Olha É, mais ou menos perfeito Mais ou menos já é o suficiente Você pode já sair daqui, filho Sai, 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 sai Pronto Já foi Tu, tu, tu Essa é a primeira? Essa é a primeira? Caramba, essa é a primeira? Cadê a segunda? Tô matando os culpa aqui Que eu não sei se eu devia Ah lá Ó Uh Nossa, eu consegui Pegar sim o menino Uh Ok, cano Isso foi rápido Tu, 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 tu Oa Tu, 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 tu Tu, tu, tu Eu não sei se eu vou precisar dele Eu não lembro Pra falar a verdade Tem um cano ali Tem um cano Ai, acho que eu precisava dele aqui embaixo, né Tem um mini Mini cano aqui? Pega, o que? Eu tenho um mini mushroom Eu posso ir ali Eu não sei onde vai levar Mas não, tá aqui O menino Ah, sim Pega Eu posso fazer isso Mini Chega mais Eu posso fazer isso aqui, ó Ui É, quase isso, né? Pega aí Tudo, 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 tudo Pega aí Pega impulso E ui Ah, sério? Que não deu? Como é que eu vou fazer isso, então? Tch, 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 tch Aí foi Beleza Tch, 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 tch Ótimo Eu peguei o negócio aqui Agora eu quero pegar o que tem ali embaixo também, né? Aquele Cegando Já que eu tô aqui Com o mini É só eu não morrer Uh Sai Sai, seu satanazinho Muito bem Desce Ah, não Não é aqui Ô O cara vai pra trás Tch, tch Uou O que você tá fazendo aqui, rapaz? Sai daqui Uh Ah, sério que eu não vou conseguir subir Ah, eu vou sim Ah Vou não Ups Putz, pior que eu joguei tudo fora, né? Uh É, eu joguei tudo fora Ah, beleza, hein? Que delícia, cara Joguei todas as minhas três stories Quais Que delícia Eu vou ter que voltar aqui depois Eh Eu tinha tudo pra Ih Fazer o certo Só que eu vou lá e faço o quê? Cagadinha Ih Vai, 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 vai Estoura pra mim Tch, 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 tch Você podia dar um espachinho Tch, 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 tch Porque a desgracinha do bicho Veio com tudo na minha cabeça Aqui, deve ser Tch, 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 tch Tch, 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 tch Eu devia ter feito isso antes, né? Mas tudo bem Depois eu arrumo outro mini musho E pego lá Sei lá Oh, tem um aqui Ok Eu posso aceitar isso Tá, tem que tomar cuidado Tá, tem um aqui, ó Tem um coisinho aqui, ó Tem um satanaizinho Olha essa estragadice, véi Consigo pegar daqui Consigo Consigo Nossa, olha essa lentidão, velho Pega Ok Estamos bem Vamos lá Tch, 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 tch É aqui, né? O menino Será que é... Ai Pera Como é que eu faço pra entrar na água ali? Será que se eu der uma bundada eu entro? Ou amizade, como assim? Entra Olha aqui O que que tem aqui? É uma passagem... Que porcaria é essa? É isso que eu tava buscando? Uau 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 Só digo isso Uau Eu morri por causa disso Sensacional Vamos pegar isso aqui Vamos embora, vai Pronto Eu achando que era uma passagem secreta É um negócio muito louco Não É só um negócio cheio do Gumba Não tinha nada de mais Não morre agora, não Pega Pronto Meu Deus Que fase lenta Ok, fomos Ai, meu Deus Eu sou tão bugada E nessa brincadeira já tem 17 minutos Caramba, hein Mas É isso aí Eu acho que eu vejo vocês No próximo episódio Que eu agradecer a todos aí Que acompanharam Mais essa jogatina Por que que eu vim pro mundo 1? Porque eu não sei se tem coisinha pra abrir aqui ainda Tem mais uma aqui Ó Abre aqui Abre pra nós E é isso aí Muito obrigado a todos vocês que acompanharam Não se esqueçam de deixar o seu oi aí embaixo E vejo vocês na próxima Valeu Falou Tchau Tchau Tchau